E aí pessoal, beleza? Eu resolvi fazer esse unboxing do site Elens, onde você pode comprar lentes de contato, óculos, alguns acessórios para lentes e óculos também. É um site seguro que eu já comprei outras vezes, eu tenho um costume de comprar, que eu uso lentes de contato, então essa aqui eu comprei pela Elens também. Eu tenho um costume de comprar lá, porque não sei se vocês gostam, mas eu não tenho muita vontade de ir em lojas comprar, então resolvi, algumas compras eu faço pelo site. Então eu resolvi fazer umas compras para mim, para uma amiga minha, aquela não acredita muito, ela acha que talvez seja inseguro, então eu fiz essa compra para provar para ela que não tem problema algum e já aproveitei e comprei outras coisas para mim também. Então vamos abrir, aqui a caixa, vem com os códigos, endereço, tudo que eu tirei o endereço, ele vem bem embalado, tem uma caixa bem grande, para você ter uma ideia da minha mão referente à caixa, ou então referente a um, para ter uma ideia noção de tamanho, uma caixinha normal de lente. E então vamos abrir, vamos ver se veio tudo certo, normalmente sempre vem, nunca tive problemas. Então vamos abrir e ver se está tudo correto. Bom, aparentemente, aqui está uma solução que eu havia comprado, está tudo certinho, deixa eu ver aqui se o tamanho é exatamente o que eu queria. Deixa eu ver, cadê o conteúdo de 300, vamos ver o outro. Tá, tem aqui 120, 420 ml, é exatamente o que eu havia pedido, esses aqui são para mim. O que mais? Deixa eu ver, ah, esse aqui é o que minha amiga pediu, lente de contato Fresh Look. Essa lente aqui é colorida, eu não gosto de lente colorida, eu prefiro só usar as minhas de grau mesmo, mas não dá para ver a cor, eu havia pedido uma cor para ela, ah, tá. Essa aqui é a cinza, Sterling Grey, deve ser cinza forte, alguma coisa assim, mas chegou, é o correto, foi a cor que eu pedi mesmo, tá certo. Ah, tá, eu venho aqui um cupom de tudo que você comprou, deixa eu ver aqui, é, é um cupomzinho, caso tenha algum problema, acho que deve ser para trocar, ou fazer alguma reclamação. Isso aqui é uma coisa que eu também havia pedido, é um kit, para você viajar e guardar as lentes, deixa eu ver se está correto também, isso, aqui você guarda a solução, né, vem uma caixa bem embaladinha, bacana, aqui eu viajo muito, então, tem que ter um negócio bem seguro, para você guardar as lentes, mas, um negócio meio de espuma, não sei se vai dar para ver de perto, mas, é legal, você vem aqui, fecha, correto, é uma embalagem legal, além dessa solução, o que que vem? Ah, tem o espelho, né, e tem onde guarda a lente, é bem, bem seguro, que é difícil de tirar, eu acho que não, não iria cair, se você estivesse viajando, mas, é um negocinho meio vagabundinho, eu acho, né, não sei, esse aqui é a primeira vez, ah, não, bem seguro, bem seguro, fecha bem, esse aqui também fecha, ainda vem explicando, esquerdo, direito, não sei se vai dar para ver, esquerda, de direita, esquerda, aí, a gente coloca aqui, essa solução é da Branche Mais Lombinus, Biotru, essa daqui eu nunca usei, mas, quando for viajar é assim que põe, põe aqui, eu que viajo, já vou pôr aqui, bom, como vocês podem ver, está tudo legal, tudo certo, pedido que eu pedi, veio tudo correto, as soluções para mim, essa lente colorida para minha amiga, e esse estúdio para mim, que eu também vi que tem de outras cores, acho que tem um verde e um rosa para mulher, eu dei preferência para o azul, obviamente, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, pode comprar, é seguro, comprei com o cartão de crédito, e para vocês terem uma ideia do prazo de entrega, eu comprei no domingo à noite, hoje é terça-feira, cheguei em casa, já estava aqui, muito rápido, isso aqui em São Paulo, capital, não sei mais para o interior, mas é bem rápido, gostei, é isso aí, falou, dê um curtir, caso gostem, até mais!